Era 9h30 da noite quando o caminhão manobrou para entrar na Secretaria Municipal de Saúde, sob forte esquema de segurança. Dentro dele, um novo lote com 5 mil doses da Coronavac, a vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Butantan. Essas doses ficarão armazenadas em refrigeradores especiais, em cada frasco uma dose do imunizante. A quantidade é suficiente para imunizar os profissionais da saúde da chamada linha de frente. São pessoas que trabalham nas UTIs e postos exclusivos para atender pacientes com a doença ou com suspeita de contaminação. Desde o ano passado, a Secretaria Municipal já havia traçado estratégias de aplicação da vacina, levando em conta os grupos prioritários. Desde dezembro, nós já estamos nesta organização, já na estratégia de nós recebermos uma grande quantidade e uma pequena quantidade. Em relação a isso, o município já se antecipou e nós hoje, neste momento, nós já temos um quantitativo provável de imunização dos profissionais que estão na linha de frente do Covid. Então, essa listagem de pacientes já foi solicitada para todas as instituições que estão na linha de frente do Covid. Então, neste momento, o município já tem esse quantitativo. Na segunda-feira à noite, o Hospital das Clínicas já havia recebido um lote destinado apenas aos funcionários da instituição, que mantém 27 leitos de UTIs Covid, quase sempre lotados. Nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, é lançada a campanha municipal de imunização. Momento em que as vacinas serão distribuídas para os locais de vacinação, como, por exemplo, o Hospital Beneficente da Unimar, a Santa Casa e os quatro postos de saúde, que atendem exclusivamente pacientes com suspeitas da Covid-19. Temos certeza de que o Estado irá complementar conforme o cronograma for sendo adiantado. Nós estamos iniciando, então, na sexta-feira, antes do dia 25, como havíamos anunciado. Ainda não recebemos os insumos. Provavelmente, junto com o insumo, também venha um quantitativo de vacinas. Estamos aguardando ansiosamente por isso. Mas iniciamos, então, na sexta-feira, enviando o quantitativo dos grandes prestadores de saúde, os hospitais, para que eles próprios façam a imunização. Recebemos ontem à noite essa vacina. E iniciar na sexta-feira, para que todos possam fazer o planejamento, como vai ser a organização interna desses prestadores, e também para que eles possam se preparar com os insumos que, neste momento, também têm se mostrado uma aquisição um pouco menos fácil do que era anteriormente.